Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal fazendo uma daquelas receitinhas super rápidas e práticas que vocês adoram mas antes de começar o vídeo quero convidar a todos para me seguirem lá no Instagram porque lá está cheio gente de conteúdo que não tem aqui no canal se você ainda não segue a Mago nas redes sociais vai lá porque todas as redes da Mago estão como Mago Indústria se for novo aqui aproveita já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações então agora bora lá para o nosso vídeo nessa aula nós vamos utilizar o desmoldante da Mago as forminhas para docinho na cor natural e os corantes líquidos na cor azul, amarelo e rosa bom pessoal, então essa receita de beijinho que eu vou fazer eu vou usar o coco úmido e adoçado normalmente eu uso coco seco sem açúcar mas muita gente me pergunta se coco adoçado é a mesma receita, muda alguma coisa muda sim gente, cada coco vai pedir uma receita diferenciada por conta justamente desse açúcar que está aqui e até mesmo da umidade que esse coco aqui possui e o outro não tá, então quando eu trabalho com o coco sem açúcar, o seco eu sempre dou uma hidratada nele primeiro viu, antes de começar a receita e quando eu estou com o coco seco sem açúcar eu não uso creme de leite na receita viu, porque o próprio coco ele já deixa bem menos doce a receita e não há necessidade de colocar o creme de leite mas cada um faz da forma que preferir também né olha gente, aqui tem uma lata de leite condensado nessa receita então eu vou acrescentar meia caixinha de creme de leite ou 100 gramas então mistura bem né, antes de colocar o coco agora o coco, um pacote de 100 gramas vou acender o fogo aqui já então o beijinho ele é um docinho muito mais rápido do que um brigadeiro né por conta do próprio coco que entra na receita então o coco ele já enxuga bem aqui a massa né então daqui a pouco eu volto para mostrar o ponto para vocês gente, olha aqui, o meu beijinho já chegou no ponto então o ponto é igual ao ponto do brigadeiro tá soltou do fundo da panela ó ele já deu se você tiver dúvida sobre o ponto você faz assim ó, desliga aqui o fogo tira um pouquinho de massa e coloca na pedra porque na pedra esfria rapidinho tá deixa a massa fora do fogo deixa ele esfriar aqui completamente e aí você tem condições de tirar o ponto isso aqui é tirar o ponto né pessoal então aqui na pedra ele esfria bem rapidinho né ó, já tá frio então vou pegar o docinho aqui ó e vou ver se eu consigo enrolar e se ele estabiliza ó aqui ó, consegui enrolar você coloca aqui e observa ele o doce não pode descer não pode achatar isso para qualquer docinho tá minha gente é o jeito melhor que tem de você nunca errar o ponto do seu doce porque muitas vezes ele desprende da panela você pensa que deu ponto e quando chega na hora de enrolar você vai sofrer com aquele doce mole grudando na sua mão e achatando ó, então aqui o doce tá perfeitinho tá vendo ó então vou passar ele aqui para a travessa vou deixar esfriando não vou tingir a massa do beijinho vou tingir só o coco que vai fora se você quiser tingir a massa também tudo bem tá mas eu vou optar por tingir somente o coco que vai do lado de fora então o plastiquinho aqui bem colado ó e geladeira para esfriar bom gente, então vamos agora tingir o coco que nós vamos passar os docinhos é super simples esse processo eu estou usando esse coco aqui tá o sweet coco da flococo úmido e adoçado também dá para fazer com coco seco tá vou começar aqui com o azul então só tomem cuidado com a quantidade de corante tem que ser o corante líquido tá o gel ele meio que mancha muito aqui não espalha direitinho então corante líquido ó, vou pôr uma gotinha e vou colocando de acordo com a necessidade tá vou pôr mais uma gotinha e já vou passar para o saquinho porque que eu não fiz direto no saquinho esse procedimento porque eu acho que aqui na tigelinha é melhor para você visualizar o saquinho você deixa só para misturar mesmo tá então eu coloco aqui no saquinho porque vai ser o jeito mais fácil de pegar por aqui tá então aqui no saquinho ó você dá uma amarradinha nele e aí você faz assim ó ó gente como já pegou a cor legal aqui ó prontinho ó agora é só passar pra cá olha que beleza agora eu vou fazer um rosa e vou fazer também o amarelo então prontinho passando pra avisar que já saiu a nossa apostila de brigadeiros gourmet na verdade é um curso profissionalizante de brigadeiros gourmet porque depois do grande sucesso da nossa apostila de páscoa obrigado aí pelo feedback de vocês as pessoas ficavam me perguntando não tem outros temas mas eu faço minhas apostilas gente com muita calma com muito cuidado pra chegar um conteúdo aí bem perfeito pra vocês então vamos dar uma olhadinha? então essa aqui é a apostila de brigadeiros gourmet eu já quero adiantar pra vocês gente que a melhor parte dessa apostila não são as 30 receitas que vem aqui dentro mas sim toda a parte técnica que tem aqui nesse material então aqui eu ensino pra vocês desde qual a melhor panela você deve utilizar pra fazer o brigadeiro como encontrar o ponto do brigadeiro falo sobre a validade e o armazenamento falo também sobre o peso certo e quais as forminhas utilizar ficha técnica pra comercialização o rendimento de cada receita o cálculo de custo como divulgar e vender o seu produto e aí sim vem aqui o índice com as 30 receitas todas elas aí ilustradinhas pra vocês eu vou deixar o link então pra quem tiver interesse é o whatsapp, tá bom? então vou começar a pesar os docinhos aqui olha, eu vou fazer docinhos de 20 gramas, tá? então passo um pouquinho de desmoldante aqui no prato que vai na balança um pouquinho na mão, vamos tirar o peso e um pouquinho aqui na bandeja onde vai ficar o docinho pra bolear então olha, zerei a balança o doce já tá completamente frio aqui, tá pessoal? ó, é frio, viu? não é pra enrolar docinho gelado então vamos pesar aqui 20 gramas eu não vou fazer essa massa toda não, viu gente? vou fazer só alguns e eu sempre trabalho assim, viu pessoal? primeiro eu peso tudo pra depois bolear bom pessoal, eu pesei aqui, tá? pesei 15 unidades de 20 gramas sobrou esse tanto de massa que dá pra mais uns 10 pelo menos então o rendimento dessa massa seriam 25 de 20 gramas se você for fazer menorzinho o tamanho de festa aquele que é entre 10 e 12 gramas vai render praticamente 50 unidades, tá bom? então agora eu já vou boleando e já vou passando aqui, tá? olha gente, como a massa ficou ótima, ó, tá vendo? um docinho que você enrola com tranquilidade sem ficar grudando nas mãos mas não tá aquela coisa seca, né? porque pessoal, mais horrível do que você comer um brigadeiro açucarado é você comer um beijinho seco ó, então você faz assim, ó ele já vai pegar o coco todo aqui depois você dá uma boleadinha assim na mão, ó que é pra ficar bem coladinho olha que coisa mais bonitinha, hein? então eu vou fazer todos aqui já volto com os docinhos todos passados já no coco pronto minha gente, olha que belezinha ficaram aqui os nossos docinhos, né? mas fica muito bonitinho depois pessoal, eu fiz uma misturinha aqui com as três cores, ó e passei pra ver como é que ficava e eu adorei, achei que ficou bem bonitinho assim também, ó todo coloridinho o custo dessa receita fica em torno de 20 reais, tá? pra fazer desse jeitinho que eu mostrei aqui considerando já as forminhas então cada unidade dessa vai ficar por 80 centavos de custo a minha sugestão de venda é que vocês vendam em torno aí de 2,50 cada um então depois vocês tem que considerar a embalagem aí onde vai colocar porque normalmente esse tamanho é pra caixinhas agora se você for fazer de cento no tamanho padrão que é de 10 gramas então o cento vai ter um custo de 40 reais e vocês podem vender aí em torno de 100 a 120 reais o cento pra passar 100 docinhos desse no coco vocês vão gastar em média, minha gente uns 120 gramas desse coco aqui que eu usei, tá bom? porque veja que eu passei todos esses doces ainda sobrou todo esse aqui esse aqui que eu misturei, né? e eu tava com 100 gramas de coco então do docinho pequenininho pra você passar 100, você não vai gastar mais de 120 gramas de coco esse coco, gente, que eu usei ele vem de pacotão de 1 quilo também aí nos atacadistas a validade desse docinho é de um beijinho normal, tá pessoal? então 4 dias aí fora da geladeira depois de 4 dias ele não vai estragar e embolorar, tá? ele vai começar a açucarar, a ressecar e depois de uma semana que ele começa a formar fungos e bolores, tá bom? então é melhor você dar só 4 dias de validade então agora é claro que eu vou provar um aqui pra mostrar pra vocês ó gente, beijinho pra mim tem que ser assim, ó bem molinho, ó bem molhadinho, olha aqui, ó eu gosto assim delícia então minha gente, é isso se você gostou desse vídeo não vai embora sem deixar o seu like porque me ajuda muito um beijo pra vocês até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau